Olá, meus queridos e minhas queridas! Isso aqui não é uma aula de manicure, mas hoje nós vamos falar sobre unhas. Roda a vinheta e depois eu vou explicar. Olá, meus queridos e minhas queridas! Esse é o canal Violão com Roberto Faria. Se você não é inscrito, inscreva-se já em nosso canal, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações e assim está enterado dos vídeos que são publicados semanalmente aqui em nosso canal. Uma das coisas que eu sempre escuto as pessoas perguntarem quando vão aprender a tocar violão é sobre as unhas, né? Então fala assim, ah, eu tenho que usar a unha, como é que funciona isso e tudo mais. Então hoje eu vou falar exatamente sobre como funciona o uso das unhas ou o não uso das unhas também. Bom, em primeiro lugar a gente tem que entender que a mão esquerda não existe exceções. Na mão esquerda não dá para ter unha. Esse é um ponto que não tem como discutir. Por quê? Porque quando nós tocamos e utilizamos a mão esquerda no braço do violão, nós sempre vamos utilizar a ponta dos dedos. De modo que se você tiver uma unha comprida na mão esquerda, o seu dedo não vai cair com a ponta sobre a corda. Ele vai cair ligeiramente inclinado, ele vai cair deitado e essa parte da polpa é que vai cair sobre as cordas. Gerando vários problemas como trastejamento e essa má colocação dos dedos nas cordas pode gerar sons indesejáveis como esses aqui. Ou então também você prender involuntariamente a outra corda por estar com o dedo deitado. Às vezes você precisa fazer um acorde onde uma das cordas precisa estar livre e aí como você deitou o dedo, você acaba prendendo a outra corda que está logo na sequência. Dessa forma. Então, de modo que se eu estiver com o dedo em pé, utilizando a ponta, vai funcionar perfeitamente bem. Sem contar que vai ser um desgaste de energia muito grande aqui se você utilizar o dedo deitado. Você vai ter que realmente fazer um esforço para que a nota fique presa e que não é legal porque vai gerar uma tensão. Agora vamos falar da mão direita. A mão direita sim. Bom, eu tive uma formação erudita, cheguei a estudar violão clássico por alguns anos. Então, o que acontece? Criei o hábito de utilizar a unha. Mas a unha, por si só, não deve só ser uma unha grande, uma unha gigante. Não. Ela precisa ser o tamanho e o formato adequado. Depois, em um outro vídeo, eu posso falar mais detalhadamente sobre isso. Mas o fato é que você pode utilizar tanto a mão direita com unhas, como pode utilizar uma paleta também, se faz parte da tua técnica. O mais importante não é se você vai usar unhas ou paleta, mas se você vai usar a técnica adequada para o estilo adequado de música que você quer tocar. Então, no caso, eu já acostumei com a técnica de utilizar as unhas, até mesmo pela minha formação. Porém, eu utilizo algumas coisas para que a unha fique de uma maneira adequada. Vou mostrar. Então, para que a unha fique no formato adequado, geralmente, primeiro eu utilizo uma lixa simples como essa aqui, que eu vou lixar a unha, uma lixa grossa mesmo de unha, né? Eu vou lixar deixando ela no formato ideal. Geralmente, como a gente pega a unha, essa parte mais aqui de dentro, né? É que vai tocar as cordas, sendo que a nossa mão fica nessa posição, como ela fica nessa posição, a unha, ela vai pegar, não vai pegar de frente, ela vai pegar um pouquinho de lado. Então, geralmente, eu lixo de forma que essa parte da unha, ela fica um pouquinho menor do que essa parte de cá. O formato da unha deve acompanhar o contorno da cabeça do dedo. Eu, particularmente, não uso uma unha tão grande, só o polegar, que é um pouquinho maior. Depois que você lixa a unha com esta lixa aqui, você vai ter sobras aqui, ásperas, né? Na tua unha, que vão ficar dando atrito nas cordas, um atrito indesejado, que não vai produzir um som legal. E aí entra essa lixa aqui, que é a lixa 3M, a lixa fininha, uma lixa bem fininha mesmo, que é utilizada apenas para dar o polimento. Tem alguns outros violonistas que usam um outro tipo de lixa também só para dar polimento também, dentre outros materiais também. Por que o polimento? Porque quanto mais lisa a unha estiver, tanto por dentro como por fora, na hora de você tocar o violão, ela vai deslizar e vai tirar um som mais agradável, mais limpo, mais cristalino, mais aveludado das cordas ao tocar nelas. É lógico que existem também escolas diversas. Por exemplo, dentro do flamenco, geralmente eles usam uma unha um pouquinho maior, mas eu não vou entrar nesse assunto também agora, tá bom? O mais importante é que você entenda que, resumindo, mão esquerda, não se utiliza unhas, mão direita só se você souber utilizar o formato adequado para ter uma boa performance. Mas se você prefere não usar unhas, corte as unhas das duas mãos e use uma paleta, não há problema nenhum nisso. Mas aí é uma outra técnica, e eu posso explicar isso em um outro vídeo. As mulheres que são super vaidosas com as suas unhas, eu lembro que existem unhas postiças lindíssimas, mas infelizmente você vai ter que realmente cortar a sua unha. Se você falar, ah, quero aprender a tocar violão, então esqueça, realmente você vai ter que cortar, pelo menos a sua unha da mão esquerda. Então se você tem a sua unha linda aí e quer tocar violão, já se prepare porque vai ter que fazer este pequeno sacrifício para na realidade ter um benefício gigantesco, que é tocar este instrumento maravilhoso. Gente, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.